Menino, vocês são muito curiosos, né? Todo mundo pergunta... Ai, que exagero, né? Todo mundo, gente. Mas boa parte de vocês sempre me perguntam como é que é um pouco essa minha relação com o Marcelo, já que a gente tá sete anos juntos e vivemos em casas separadas. É possível o relacionamento é melhor? É mais saudável quando casados moram em casas separadas? Senta aí, bora conversar. Minhas arrobas da internet, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem e certo. E no vídeo de hoje, eu quero partilhar com vocês no meu atual relacionamento. Já vou fazer sete anos que eu tô aí com o Marcelo Ministro, junto nessa jornada. E a gente optou por viver em casas separadas, né? Como é que é essa relação? Será que isso melhora mesmo? Muda muita coisa? Faz com que ela seja uma relação mais longeva só pelos simples fatos da gente morar em casas separadas? Só não esquece, dá logo o seu like, compartilha pros amigos, aciona o sininho também e comenta aí embaixo. Minha gente, eu sou uma pessoa extremamente casadoira. Eu já tive um relacionamento com essa pessoa em 15 dias e casei e passei 6 anos com ela. Já fiquei um ano e meio com uma outra pessoa que nem tinha tanta estabilidade assim no relacionamento, mas já trouxe pra morar junto. Eu sempre gostei de morar junto. Mas é bem verdade que muitas vezes eu sempre busquei companhia e parcerias por não querer ficar sozinho. Porque à medida que eu fui amadurecendo, eu fui percebendo o quanto a gente foge dessa solidão, né? Como a gente teme, né? Da gente se permitir a ter a nossa individualidade, né? A gente adora, a gente preserva a nossa individualidade, mas de fato o que a gente tá fazendo pra construir essa individualidade e vivendo de fato a individualidade? O destino foi lá e providenciou e colocou o Marcelo Minice na minha vida e a gente tá aí nesse relacionamento. Foi uma pessoa que sempre tocou nesse ponto porque o Marcelo, ele é uma pessoa que ele preserva e valoriza muito a individualidade dele. Então ele sempre deixou muito claro que mesmo se a nossa relação prosperasse, ele não tinha planos ou não pensa de morarmos juntos. É claro que no começo da relação, eu escutei aquilo e fiquei, aham, aham. Aí na minha cabeça eu fiquei, ah, é fuga, ele tá dizendo isso porque ele ainda não me conheceu. Ah, imagina, isso vai mudar. Porque a gente tem essa pretensão, né? A gente olha, a gente acha que pode entrar num relacionamento e revolucionar a vida de uma pessoa. De fato, a gente revoluciona a vida dela como ela revoluciona a nossa, mas a gente não tem controle, não tem receitinha de bolo ou não tem modelo ideal de relação que possa ser promissor. A sua relação, ela vai existir independente dos seus esforços se ela tiver que existir, porque principalmente se ela for pautada por sentimentos. Eu noto que vocês ficam muito ansiosos, querendo ter muita curiosidade, né? Porque parece que a gente virou bichinho de zoológico um relacionamento que dá certo. Mas eu e o Marcelo, ele foi dando certo porque ele tinha essa divergência, né? Eu queria um modelo que foi imposto pra mim como um modelo natural, se a gente se ama, vamos morar junto. E ele tinha essa questão da individualidade. E eu, em vez de tomar isso por uma briga interna de quem convenceria quem, eu aceitei o desafio porque de fato eu nunca tinha vivido a minha individualidade. até que a gente engatou uma rotina em que eu ficava dormindo seis noites na casa dele, fazendo quase todas as minhas refeições na casa dele. E quando eu fui ver, eu tava ainda pautando muito a minha vida, encaixando muito a minha vida a dele. E ele, de uma maneira natural, foi cedendo a essa nossa rotina. com a compra deste apartamento aqui foi o que permitiu a gente dar um respiro e mexer um pouco a nossa rotina. E eu descobri que tem muita coisa da minha evolução, da minha maturação que eu descobri que eu adoro da minha individualidade. Então eu te dizer que essa dinâmica de casas separadas se torna melhor ou não uma relação, olha, eu acho que isso é um certo mito porque eu e o Marcelo a gente também carrega os desgastes de qualquer relação. Talvez o que mude aí é que são desgastes de uma convivência longeva e não de uma convivência diária onde fica muitas miudezas aí e que talvez a gente na rotina do dia a dia perca um pouco o foco e deixe de tratar disso e vai virando desgastes de qualquer relação. Mas acho que o fato é que qualquer relacionamento seja numa mesma casa ou em casas separadas eles vão passar por desgastes e eles vão confrontar em algum momento em cima desses desgastes porque vai criando uma camada de intimidade de aproximidade. Então eu acho que vocês tem que perder um pouco essa angústia e se a gente parar pra pensar eu sei que não dá pra dizer ah, não jogue seja honesto acho isso tudo muito bonito na prática a gente joga um pouco a gente precisa estar apimentando seduzindo de certa forma essas coisas acontecem mas uma coisa que pra mim foi muito valorosa nessa relação de casas separadas foi eu perceber que eu sou o senhor da minha vida primeiro, gente não é nada econômico um casal de casas separadas são duas casas mas eu e o Marcelo nós temos nossas rendas nós trabalhamos nós não misturamos as coisas e quando essas coisas se misturam se misturam por vontade própria por generosidade nossa quando a gente quer proporcionar algo ao outro mas de fato as nossas vidas elas estão muito constituídas e seguras dentro de cada um com seu gaiapão com seu teto com a sua estabilidade então a gente soma se a gente for colocar no frio dos ovos soma isso dentro do relacionamento é claro que quando a gente mantém esse distanciamento da rotina diária desse excesso de intimidade do que é o nosso cotidiano eu sinto que sobra aí um rescaldo de mais respeito de um pouco de saudade um pouco mais de cuidado dentro desse relacionamento com esse respiro das casas separadas eu sempre questiono todo dia se eu quero estar no meu relacionamento eu sempre olho pra minha vida ah Adriana mas isso parece uma maneira muito fria muito egoísta gente eu de fato há muito tempo eu não precisei mais alimentar do que da alma gêmea do imaginário eu fui construindo e amando de uma forma muito concreta do meu ponto de vista então a ideia do amor romântico ele aos poucos ele vai ficando nos livros no meu imaginário nas minhas fantasias mas não mais no meu ideal porque quando a gente menos espera a gente está construindo ideais e isso está de confronto com o que de fato a gente está vivendo seja a tua relação numa mesma casa ou numa casa separada o mais importante é que você entenda quem é você dentro desse contexto e que você possa lidar com tuas expectativas e com o que de fato com o que você tem de uma maneira mais racional e menos sonhadora eu acho que é um peso muito grande eu acho que vai ficar pro resto da minha vida que a minha felicidade depende exclusivamente daquela pessoa e hoje eu percebo que eu cuido da minha relação diariamente justamente pra eu não saber a validade dela e por saber que ela talvez não seja aliás talvez não tenho certeza que ela não vai ser eterna porque de alguma forma ou seja pra morte ou pra separação ou pra mudança de alguma coisa na nossa vida por seguir caminhos diferentes ela não dure para sempre mas o importante que enquanto ela o que ela durar ela dure de maneira honesta porque é muito bacana quando eu olho e peso os prós e contras da minha relação e quando eu me vejo muitas vezes sozinho na minha casa sem a companhia dele e eu vejo que eu estou na plenitude da minha companhia e eu olhar e poder dizer amanhã eu ainda quero estar com ele é essa a diferença em relação a tudo então você supera qualquer desgaste qualquer crise quando eu percebo que eu consigo estar bem sem ele e que eu estou com ele porque eu quero simplesmente estar com ele porque vale muito a pena estar com ele então se você consegue ter esse espaço o Físico te permite perceber isso quando vê aí essa relação já está durando sete anos espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fala pra vocês o que vocês acham dessa ideia vocês ficariam numa casa separada ou não ter tudo junto e misturado conta aí pra mim e a gente se encontra até o próximo vídeo tchau tchau